E aí, gurizado do YouTube Kiro falando, eu estou aqui depois de uma sequência de episódios gravados um atrás do outro Estou aqui começando um episódio fora daqueles lá Então galera, eu fiz bastante coisa depois que eu terminei o último episódio Que foi, adicionei várias atualizações de transformador Que é, se não me engano, é bem simples de fazer isso aqui Eu considerei bem simples de fazer, a gente precisa de 5 vidros, um transformador de MV Dois cabos de ouro isolado e um circuito eletrônico E eu adicionei essas atualizações aqui nas minhas máquinas Porque eu estou ligando minha MFE diretamente nessas máquinas Olha só, minha MFE está aqui Eu também adicionei aqui no descarregador de EU, de UE, sei lá A atualização de transformador, que tem lá do outro lado também Que eu mostrei no último episódio Porque sem isso aqui ele não consegue receber nem mandar para dentro da MFE E também adicionei a atualização de armazenamento Que também é bem simples para ele aumentar o armazenamento dele Nossa MFE que está tudo cheio aqui por causa que a MFE está cheia Então tá beleza Aqui também tem essa saída que eu adicionei algumas tochas Porém isso aqui está totalmente... Não está inseguro ainda, não tem como a gente fazer nada aqui agora Sem que acaba dando algum problema Então a gente tem que tomar muito cuidado Então vamos sair daqui E aqui está, na parte de dentro Arrumadinho também com as atualizações e aquela outra E tá beleza Acho que está tudo funcionando bem até o momento Qualquer problema a gente vai conseguir ver Porque a gente vai ver que as máquinas vão estar sem energia A gente vai ter vários sinais aí para a gente Agora que a gente tem uma energia bem melhor do Industrial Craft É óbvio que eu vou ensinar ele a criar aqui algumas coisas A primeira das coisas que eu quero ensinar ele é fazer essa carcaça de máquina básica Porque ele já sabe criar o outro item lá Sabe criar... Cara, qual que é o nome daquilo ali? Eu sempre esqueço Importação A placa de ferro Beleza Como ele já sabe criar a placa de ferro Isso aqui não é nenhum problema para ele, né Outra coisa é que eu vou precisar de algumas máquinas avançadas, cara Beleza, eu vou ver o que eu posso fazer Acho que eu já vou fazendo algumas máquinas aqui E depois eu vou avançando no que eu tenho que fazer Beleza Eu acho que eu tenho alguns car... Eu sei criar carvão pulverizado Certo? Carvão pulverizado Beleza Então eu posso ensinar ele a fazer uma coisinha especial aqui também Deixa eu só encontrar aqui... Máquina Beleza, carcaça de máquina avançada Eu posso ensinar ele a criar isso aqui, ó Com o carvão pulverizado Beleza, agora sim saiu Fibra de carbono E essa fibra de carbono ele vai juntar com outra E vai fazer a malha de carbono Beleza Essa aqui é outra coisa simples que ele pode fazer para mim também Então agora deixa eu fazer alguns cálculos aqui A gente vai precisar aqui de mais ou menos Umas três carcaças básicas dessa aqui Leg Beleza, agora apareceu E vamos precisar também de... Carbono Olha o nome Carbono, beleza Malha de carbono Vamos precisar de algumas aqui Acho que vou pedir por enquanto somente duas Beleza, já veio até uma aqui que eu já tinha pronto no sistema Eu vou ensinar um novo crafting para isso aqui Colocar o seguinte Tem primeiro que achar um baú que não está sendo usado, né? Esse aqui não está Mas deixa eu ver aqui se ele tem algum já Não Aqui ele está usando todos? Não, não está, beleza Então se ele colocar no satélite de número 1 Lápis lazuli Ele vai retirar para a gente Vem cá, beleza Ah, isso aqui não vai funcionar por causa desse cascalho, cara Nossa, esse cascalho vai me dar muito problema ainda Vou fazer o seguinte Eu tenho um espaço do lado de cá Eu posso adicionar o secundário para sair dali Eu posso colocar isso aqui Como saída só daquele dali E eu posso simplesmente pedir um outro Um outro baú aqui Que a gente vai conseguir desocupar esses problemas que a gente está tendo aqui Beleza, chegou meu baú Então eu coloco o baú aqui do lado E isso aqui vai sair para o lado E não vai dar mais nenhum problema nisso aqui Vai fazer o carvão pulverizado sem maiores problemas Então vamos colocar o lápis lazuli aqui Lápis lazuli Ah, você não entra no pulverizador Que pena, cara Estava observando aqui também Nossa carvão já pegou muita redstone Também ela já está no nível da redstone ali Então estou preparando aqui Que eu vou fazer mais alguns craftings automáticos aqui Vou criar mais dois satélites do Logistic Pipe Beleza Eu vou colocar aqui na extratora Não, cara No compactador Vou utilizar ele E eu vou utilizar aqui também O macerator Então a gente coloca aqui o O funil Adicionando nele um satélite Logistic Pipe Vamos dar um ID para ele De ID número 10 Beleza E aqui embaixo vai vir um craft Logistic Pipe Que vai ser o seguinte A gente adicionando Ao satélite de número 10 Um lápis lazuli A gente vai retirar Com toda a demora do mundo Eu sei Pode lápis lazuli E a gente coloca isso aqui Beleza Inclusive aqui desse outro lado Aqui nesse compactador Eu vou ter que Eu vou ter que trocar ele de lugar Cara Porque isso aqui vai me atrapalhar um pouco Ele ficando nessa parte aqui Cadê minha chave? Está aqui Espero que eu não perca ele Beleza Vamos só por precaução Tirar os cabos Porque isso aqui é outra voltagem Então vamos colocar o compactador Aqui do lado Compactador Ele vai receber duas atualizações De transformador Vai receber o cabo E aqui do lado A extrator Ela vai receber duas atualizações De transformador E aqui do lado o cabo Beleza A gente faz isso aqui seguro Para a gente evitar problemas E eu fiz merda Cara Ah Eu não acredito Para que eu cliquei com isso? A gente vai resolver esse problema Já já Mas vamos colocar ele aqui Adicionar as duas atualizações Beleza E agora a gente pode colocar A calha em cima dele Vamos colocar o satélite logistic pipe Aqui com o ID11 E o craft logistic pipe Aqui E a gente vai ensinar o seguinte Ele vai estar conectado Ao satélite número 1 Número 11 na verdade Ele vai saber Se colocando malha de carbono Dentro desse Desse compactador Ele vai retirar para a gente Placa de carbono Beleza Então vamos colocar aqui Ele vai retirar Placa de carbono Beleza São Alguns craftings aqui Que já Já vão nos ajudar Vão dar uma acelerada Em alguns processos Que a gente acaba Tendo que fazer Depois eu tenho que ensinar A trazer resina Aqui para a extratora Mas ainda vou dar Alguns upgrades Nas outras coisas Antes de fazer isso Eu vou pedir aqui então Lápis lazuli A gente sabe criar o pó Agora a gente já tem um Então vou pedir 8 mais 8 Deixa eu ver Que é uma quantidade Que eu posso fazer Acho que vou fazer 80 A gente já tem um A gente tira Um desse aqui Só que vai dar 3 A gente coloca mais 8 E mais 8 Beleza Virou confusão Mas a gente pede aqui De novo Cara Muito tempo depois Eu acho que agora Deu certo Isso que está acontecendo Galera Por causa que Alguns mods Estão aqui A mais Sinceramente Eu vou retirar Esses mods Em off E vou E vou passar Para vocês depois O que eu retirei O que eu não retirei O que eu mantive Na verdade Eu já vou até Upar essa pasta Do modpack Com as novas atualizações Dele Então pode lá Ele buscou esse aqui Ainda bem que não Beleza Acho que vou precisar De algum baú Aqui para esse negócio Não ficar caindo O tempo inteiro Vou pegar aqui Um baú Bem rápido Aqui temos Beleza Baú Esse baú entra aqui embaixo E beleza Vai tudo entrar para ele Beleza Então vou fazer aqui O primeiro craft Com o invulcro de estanho Circuito eletrônico E uma carcaça de máquina básica A gente vai fazer Uma enlatadora De fluidos E sólidos E eu vou logo Pegar aqui Mais rápido Meu baú Que eu tenho um olho biônico Beleza Eu consigo pegar mais rápido Do que ficar Pegando um logistic pipe Dessa forma E eu vou adicionar aqui A essa área Essa nova máquina Nossa Beleza Essa máquina É bem complicada De se entender Assim né Na verdade não Mostrei muito disso aqui Na técnica O pack 4 Aqui simplesmente A gente vai entrar Com água Deixa eu mostrar Aqui na verdade Não Aqui Vai entrar com água E pó De lápis azul E a gente vai tirar Líquido refrigerante Ou então a célula Universal de fluido Que vai estar Com dentro dela Com o coolant Do industrial craft Ou então Tem várias outras coisas Aqui que a gente pode fazer Nisso aqui Mas eu vou utilizar Essa receita aqui Eu não vou colocar Com célula universal A água É óbvio que eu vou arrumar Outra forma De colocar essa água Aqui dentro Que vai ser aqui por trás Porque é a parte mais fácil Os itens que eu pedi Já chegou Já chegaram aqui né Então eu vou quebrar Esse bloco aqui embaixo Vou liberar aqui A interação com o mundo Ele vai encher Isso aqui pra mim De água Beleza Então um passo Já está dado aqui A gente não precisa Complicar muito Só que eu quero saber Agora se ele vai conseguir Mandar direto Pra ali dentro Se a gente fizer A Se fizer aquela célula Célula de Célula universal Acho que a gente nem tem Ela Pra falar a verdade E eu não me lembro Agora como que se faz Beleza Ele está falando Que é dessa forma Que a gente faz A célula universal De fluido Então vamos fazer Aqui algumas Na verdade Faltou uma Aqui desse aqui É Daqui a pouco Eu faço mais Eu só quero saber Se ele consegue Diretamente Pra dentro da célula Vamos pegar aqui Oito pós de lápis Lazuro Que ele já conseguiu fazer E voltar ali Pra dentro Da nossa Da nossa máquina Pra dentro da nossa máquina Não Pra nossa sala né Beleza Então vamos adicionar Aqui a célula A gente não consegue Cara Como assim Mano Lol Beleza Vamos ver se a gente consegue Assim A gente coloca o pó de lápis Lazuli E agora Vamos ver se ele vai Vim pro nosso tanque Ou se ele vai fazer A célula Eu quero que ele faça Direto a célula Pra gente Ótimo Ele fez a célula universal De fluido Com o líquido colante A gente vai fazer Várias dessas aqui Pra que eu estou fazendo Isso aqui Tem muitos usos Vocês podem ver aqui Mas o que eu queria Não era isso aqui O que eu precisava Aqui não era esse líquido Não era esse aqui Eu precisava Do líquido refrigerante Estou achando muito esquisito Isso aqui Beleza Vamos pegar aqui então 16 E vamos ver se ele vai fazer O líquido refrigerante Diretamente ali Pra dentro Do tanque dele próprio Porque eu estou achando Estranho aqui Porque ele não fez Na célula direto O que eu queria que ele fizesse Olha só Ele deveria fazer Na verdade Com isso aqui Ele deveria deixar A gente fazer O overclock E pelo que eu estou vendo Que ele não deixa Fazer o overclock Assim Mas ele está fazendo IC2 colante Não está fazendo Líquido refrigerante Lol cara Será que mudou alguma coisa Pode ir lá Para o azul ali Ou deve ser a mesma coisa Eu estou ficando louco Eu estou me importando A toa galera Isso aqui realmente Vai funcionar Então vamos colocar aqui Para esvaziar Essa célula Que eu não quero Que ela fique Da forma que ela está Vai fazer líquido refrigerante É isso que a gente precisa Vamos agora observar Se a gente colocá-la Aqui de volta O que ela vai fazer Vai fazer o mesmo líquido Beleza Então aqui não é Onde a gente precisa Isso por um motivo Bem simples O que a gente precisa É desse tipo de célula Aqui Não dessa célula universal De fluido Essa aqui é a nossa célula Célula vazia Do industrial craft Não uma célula universal Vamos colocar aqui mais Também lápis azul Para ele começar a processar Já para a gente E aqui se a gente Colocar isso aqui dentro Agora Olha só o que vai acontecer A gente vai colocar Para encher Célula com líquido refrigerante Tudo que a gente precisava Para parar de preocupar com isso Vamos fazer aqui então Várias placas de estanho Vou fazer todas Essas 64 Mesmo que eu gaste Muito o uso Do meu hammer Não tem problema Acabei de fazer um novo Então vamos colocar aqui Essas placas agora Com líquido refrigerante No meio A gente vai fazer Célula refrigerante De 10k Com essa célula refrigerante De 10k Com cabos de cobre E um circuito eletrônico No meio A gente faz Duas atualizações De overclock Cara Finalmente A gente faz Essa atualização Para a gente acelerar Um pouquinho o processo Do nosso lápis azul Ele até cancelou o request Depois de tanto tempo Já ligado Beleza E aqui Diminuir o tempo O processo Para aumentar a força Beleza Vai aumentar o consumo Isso aí eu já sabia Mas a gente vai colocar aqui Isso aqui vai ser É um pouquinho mais rápido Não vai ser tanto ainda Não pode dizer que vai ser tanto ainda Mas agora a gente tem aqui mais Beleza Está quase conseguindo aqui A quantidade que a gente precisa Já vamos deixando aqui As células vazias Que vai fazendo o que a gente quer E esses são alguns Craftings que eu vou ensinar Automaticamente Galera Eu não vou ficar fazendo isso aqui Na mão Para sempre Estou fazendo vários Overclocks aqui Porque assim que eu tiver Vários overclocks Eu vou poder Fazer algumas outras máquinas E deixar algumas Só para processo manual E algumas outras máquinas Aqui eu vou fazer Vou fazer simplesmente Para Para automatizar elas E olha só Quanto pó de lápis lasura A gente vai gerando A gente faz isso Faz alguns overclocks Aí daí a gente joga Para cá E vai acelerando O pó de lápis lasura Assim que a gente for acelerando A gente vai colocando aqui Vai fazendo fluido Vai fazendo mais overclocks E assim eu vou voltar Quando eu tiver Mais um monte Talvez eu já faça Algumas máquinas também Acho que a última coisa Que faltou Mostrar para vocês Para eu poder Continuar evoluindo Numa boa É isso aqui Só que eu fiz Tudo ao contrário Beleza Na verdade Assim também não Ah vai ser uma briga Até eu achar isso aqui Então vamos Colocar na maneira correta Esse aqui Lingote de liga metálica Simples de fazer Com placas de ferro Bronze E estanho A gente faz Essas lingotes Esses lingotes De liga metálica Esses lingotes Quando adicionados Aqui ao compactador Deixa eu só pegar emprestado Aqui rapidinho Os meus overclocks Para acelerar isso aqui Enquanto eu coloco Isso aqui Beleza Ele vai fazer para mim Ligas avançadas Vocês podem ver Que eu também já fiz Três modeladores de metais Um deles vai ficar No modo chapiar O outro no modo extrudar E o outro no modo cortar Se bem que no modo cortar A gente não tem muita coisa Assim para fazer Vamos ver aqui no modo cortar A gente pode fazer com placa Só que eu acho Meio desnecessário ele Então eu acabei fazendo Esse aqui a mais Mas a gente pode fazer Mais o que com ele Mais nada Beleza Ele vira lixo agora Ah Eu não queria gastar Esse aqui Cara Tá bom Talvez a gente faça Alguma coisa com ele Vamos ver o que eu posso fazer Mas aqui está aqui As ligas avançadas Com isso aqui Agora a gente pode começar A criar as outras coisas Mais avançadas Que eu ainda não tinha mostrado Então agora O que a gente tem em mãos A gente pode fazer Uma carcaça de máquina Avançada E a gente pode também Colocar aqui Alguns vidros Colocar as ligas avançadas Que sobraram E fazer alguns vidros Reforçados do Industrial Craft Eu estava pegando meus itens E ali eu reparei Que também o baú dos blocos Já está cheio de novo Então eu vou colocar aqui Se não tiver lugar nenhum Para levar A terra e o cascalho Ele também pode mandar Lá para dentro Olha só Esse aqui está totalmente cheio Não tem mais espaço E aqui está juntando terra Beleza Vai começar a saída aí Agora montando esse crafting Aqui a gente tem Nossa primeira máquina avançada Que é o Singulari Compressor E essa aqui é a interface dele A interface que aceita upgrades E que ele também Pode ficar ligado Que só é chegar aqui E pô Pronto Já fazer o que tem que fazer Bem rápido Só que agora a gente vai precisar Ligar cabos Nisso aqui Eu nem sei se eu vou fazer Essas máquinas automáticas Nessa região aqui mesmo Eu estou pretendendo Mas O que mais que a gente vai precisar Que seja automático aqui Essas duas coisas Vamos precisar também Do macerator O macerator vai ser muito importante Que ele seja automático Vou colocar isso ali lá dentro Não sei se eu estava fazendo aqui um monte Beleza Então o macerator Também a gente tem que fazer A versão dele De rotary macerator Rotary Macerator E aqui está Simples Muito simples de fazer Acho que vou fazer uma nova Não vou nem atualizar Essa aqui não Beleza Então aqui já está Os esquemas dos overclocks Também A gente pode dar um sinal de redstone Aqui para essas duas máquinas Que elas vão trabalhar Vão ir aumentando A velocidade delas E agora a gente pode fazer Aquele esquema Que a gente estava fazendo Aqui dos craftings Todos ali Eu vou quebrar aqui mesmo Sem saber quais são Porque eu de qualquer forma Vou ter que montar Um novo esquema Beleza Aqui também não tinha passado Ainda Tira de lá Beleza A gente pode Recolocar isso aqui E tampar aqui de novo Da forma que estava Sem constar Em nenhuma máquina Beleza Bonitinha essa parte De fora aqui de novo Faltou só um bloco Beleza Depois eu pego esse bloco E agora aqui O esquema de crafting Vai ser o mesmo Que aquele outro lá A gente vai descer Os tubos aqui Com os itens E cada um desses itens Vão entrar em algum baú Ok galera Terminei de montar Aqui um esquema Devido ao número De máquinas A complexidade do espaço Ficou bem mais difícil Fazer isso aqui Mas eu acho que ainda Ficou legal ainda Esse monte de tubo aqui Ficou meio estranho Mas eu gostei Beleza É isso que importa Então vamos desligar Essas conexões aqui E vamos começar A montar nossos craftings O primeiro crafting Mais importante Aqui é o do lápis lazuli Beleza Então vamos pedir aqui Um pó de lápis lazuli Um lápis lazuli normal E a gente precisa Fazer a conexão Disso aqui Cara Hum Hum Essa conexão aqui Só que vai ser Meio difícil Mas vamos lá Vamos ver o que a gente Consegue fazer A gente coloca Cada satélite Logistic pipe Aqui nessa parte Beleza Na verdade eu já deveria Estar ligando isso aqui Com o meu sistema Porque ficaria muito mais fácil De eu colocar O número do satélite Olha só Que bagunça Que isso aqui virou Galera Mas incrivelmente Vai funcionar Isso eu garanto Ok Pelo menos aqui Agora a gente pode Setar os ID's Dos satélites Beleza Aqui o satélite 9 Está configurado Para o nosso Rotary Macerator Que é nesse baú aqui Então ele tem que saber Criar pra mim Deve estar aqui dentro Essa aqui é a primeira coisa Com satélite Com ID 9 Lápis lazuli Ele vai tirar Lápis lazuli Pó de lápis lazuli Beleza Esse é o crafting Que ele deve saber fazer Então se a gente pedir aqui Pó de lápis lazuli Se a gente pedir mais ou menos Aqui 12 stacks Ele deve trazer tudo Pra cá Na maior bagunça Alguma hora tem que chegar lá Vocês vão ver Como que vai chegar ali Vocês vão ver o samba Que ele vai fazer aqui no meio O mais importante Como eu já disse É funcionar Olha só Nosso lápis lazuli Está chegando Olha só isso Olha isso Cara Ficou muito da hora Isso aqui Ele vai ser processado Rapidamente aqui Fazendo vários Pó de lápis lazuli E aqui Como eu já disse A gente tem que ter Um filtro Do que vai entrar Em cada parte Aqui Nessa parte aqui Que é esse baúzinho Nosso Ele só vai entrar Pó de lápis lazuli E esse é o O Cara O lista branca dele Quase que não sai E a gente precisa adicionar Um servo endurecido Nele Com esse servo endurecido A gente consegue Ignorar o sinal de redstone Ignorando o sinal de redstone Beleza Ele começa a retirar Ali por partes O nosso pó de lápis lazuli Ele retirando o pó de lápis lazuli Ele vai sair ali Pelo lado dele Vai fazer todas essas curvas De novo E vai voltar Para dentro do baú Onde eu pedi Os itens Cara Isso aqui ficou muito Top Esse esquema Eu gostei muito mesmo Sério Olha só Agora sim Está com cara Realmente De tech farm Na verdade Tech farm não Isso aqui nem é cara De tech farm mais Mas beleza A próxima máquina Que a gente vai ensinar O que eu vou fazer É o single LED compressor Na verdade A gente não vai ensinar ele não A gente vai vir aqui Para esse modelador de metais Que está no modo chapear Nós vamos pedir aqui Dentro do nosso sistema Algumas barras Barras de bronze Beleza Barra de bronze Vamos pedir a barra de ferro Vamos pedir a barra de estanho Eu acho que por enquanto Essas são as principais Beleza Estão todas aqui A gente vai fazer aqui O seguinte Vai ensinar aqui Colocando no satélite De D12 Que vão ser essas aqui Satélite de D12 Colocando barra de estanho Aqui Nesse aqui Satélite com ID12 Colocando barra de ferro Naquele lá de baixo Que eu vou dar um jeito De chegar nele agora O que tem aqui? Assim Beleza Aqui a gente pode tirar Nesse aqui de baixo Satélite de D12 Colocando A barra de bronze Vamos ver se eu coloquei certinho Ferro Estanho E bronze A gente vai tirar A gente vai tirar Na qualquer ordem Aqui que for O estanho Placa de estanho Placa de ferro E placa de bronze Beleza? Vai colocar bronze E a gente vai tirar Placa de bronze Daqui Daqui a gente vai colocar De ferro Vai tirar Placa de ferro Nesse aqui A gente vai colocar O estanho Vai tirar Placa de estanho E é óbvio Que a gente vai ter Um filtro aqui E eu coloquei Esse filtro Na maneira errada Beleza? Nesse filtro A gente vai configurar Para a lista branca Entrar essas placas No momento Vai que acontece Algum problema aqui Por isso que eu estou Colocando já Dessa forma Aqui a gente coloca O servo endurecido E a gente pode Colocar para ele Ignorar o sinal De redstone Pronto Mais alguns crafting Automáticos Preparados Agora eu vou pedir Para o meu sistema Na verdade eu não vou pedir Nada do meu sistema Eu vou vir Até ele ensinar Mais uma coisa Para o meu sistema Vamos lá Na nossa sala De um monte De crafting Ele já sabe Fazer a malha De carbono Ótimo Então agora O que ele deve Saber fazer Com isso aqui tudo É o lingote De liga metálica Beleza? Vamos colocar aqui Então o crafting Logistic pipe A gente faz a importação A gente não precisa Desse monte de item Aqui no nosso inventário A gente pode dar um jeito Em algumas coisas aqui Beleza Isso aqui também Na verdade não Isso aqui não sabe Para onde ir E eu esqueci De alguma coisa Primordial aqui A gente precisa saber Como fazer A placa de ferro Enriquecido Que a gente precisa De aço Para fazer ela Vamos pegar aqui Aço Barra de aço E a gente vai ensinar Ele a criar Enquanto isso Eu vou pedir Para ele me criar Outras coisas Vamos só fazer Esse crafting Aqui rapidinho Esse crafting Aqui está desocupado Certo? A gente coloca Satélite Número 12 Barra de aço Adicionando Barra de aço Ele vai tirar Para a gente Vamos lá Placa de ferro Enriquecido Ele não vai sair Para lugar nenhum Porque o filtro Aqui não está Setado Para ele entrar Então a gente pode Colocar ele aqui Agora Beleza? Ele vai tirar Aqui para a gente Placa de ferro Enriquecido Pronto Essa placa Com essas coisas Aqui Eu vou ter que pedir Para ele fazer Para mim No mínimo Uma malha de carbono E um lingote De liga metálica Vamos esperar Que ele faça Tudo isso aí Ok? Tudo processado Aqui Prontinho para a gente Agora a gente vai ensinar Essa máquina Daqui O Singularity Compressor Que está com Satélite de D Número 10 O baú dele A gente pode ver Que é esse daqui Da frente Então vamos ensinar Lá embaixo primeiro Satélite de D10 Ele vai colocar A lingote de liga metálica E nesse satélite Aqui no satélite de D10 Nesse tubo aqui Colocando malha de carbono Que ele também já sabe criar Ele vai retirar Para a gente Vamos colocar aqui Já um filtro E setar nada Aqui na lista branca E um servo E já colocar Ignored Ele vai retirar Para a gente Disso aqui A liga avançada E disso aqui A placa de carbono Viram a velocidade Que isso aqui faz? Beleza Aqui a gente coloca No filtro Agora ali embaixo Ele vai retirar A liga avançada E desse aqui Ele vai tirar A placa de carbono Beleza A gente já tem aqui Vários craftings automáticos A gente já sabe fazer A carcaça de máquina básica Certo? Sim Sabemos Então podemos adicionar Aqui um outro crafting Para isso aqui Vamos pesquisar aqui Em usage Fica um pouquinho mais fácil De a gente encontrar Isso aqui Carcaça de máquina Máquina avançada Sim Já chegamos nesse nível aqui Com pouco tempo De IC2 Aqui na série Beleza Aquilo lá está feito E agora a gente tem Só mais uma máquina Aqui para ensinar A fazer automaticamente Algumas coisas Então para isso aqui A gente vai pedir o seguinte Vai pedir ouro Cobre E o que mais Que a gente pode pedir No momento Estanho Beleza A gente pedindo Essas coisas aqui A gente vai poder ensinar Mais alguns craftings Esse aqui O baú dele É esse daqui Então ali embaixo A gente vai fazer o seguinte Primeiro tem que ver o satélite Esse é o satélite número 11 No satélite número 11 Quando colocado Uma barra de cobre Nesse aqui No satélite D11 Quando colocado Uma barra de ouro E nesse aqui No satélite D11 Quando colocado Uma barra de estanho Nós vamos tirar Respectivamente Três cabos de cobre Quatro cabos de ouro E três cabos de estanho Isso aqui a gente vai adicionar O servo Ignorat Vamos colocar Aqui o filtro Com um whitelist Para cabos de estanho De ouro E de cobre Que são os primeiros Craftings dele Então aqui Ele vai Colocado de cobre Ele vai tirar Três desse aqui Quando colocado de ouro Ele vai tirar Quatro desse aqui Não cara Vai Coloca os quatro aí Pronto E aqui No de tin Ele vai retirar Você não vai querer Colocar do jeito que eu quero Beleza Três cabos de estanho Pronto galera Já fizemos aqui vários Craftings Ainda temos espaço Para fazer mais Eu ainda vou fazer mais Cara Eu estou adorando Essa bagunça aqui Sinceramente Vou até tirar um print Beleza Então agora a gente vai Poder ensinar Algumas outras coisas Para o sistema Ele ainda não sabe Processar borracha Mas ele já vai saber Fazer Esse cabo Opa Não é aqui Mas aqui Vai saber fazer O cabo de cobre Isolado Shift Click aqui Beleza E logo ali em cima Ele vai saber Fazer também A bobina Pronto Mais dois Craftings Ensinados aqui E essa parede Que está cheia Então Ou eu vou ter que trocar Algumas coisas de lugar Aqui E me mover para cá Ou outra sala Vai ter que ser Ou até no teto Eu posso fazer Ou até fileiras Cara Tem tanta escolha Eu vou fazer aqui Que eu nem sei O que eu preciso realmente Então Vamos guardar aqui Esses cabos Aqui é o lugar deles Disso aqui também Agora a gente precisa De resinas Porque a gente vai ter que ensinar Nossa Quanta resina Caraca Deixa eu ver os cactos Nossa Que coisa da hora Mano A gente vai precisar De um cabo básico Só esqueci disso Vamos pegar aqui Básico Tubo de logístico básico A gente tem tubo de ouro aqui Temos muitos Então vamos aguardar ele Fazer o crafting Ele está vindo aqui Para fazer o crafting No laser Tinha um tempo Que eu não observava Isso aqui Beleza galera Vou tentar adicionar Alguns craftings aqui Diferentes E que eu vou colocar Para ele mandar Para cá dentro As resinas pegajosas Beleza Deixa eu ver se eu tenho Mais algum upgrade aqui Acho que não Cara Acho que eu utilizei todos Acho que não tem importância não E a gente vai fazer borracha Deixa eu ver Cara Não tem mais tubos Se eu guardei tudo Beleza Vamos pedir aqui Tem outros E alguns servos Na verdade Só um servo Vamos ver se eu consigo Retirar isso aqui E mandar para dentro Do sistema diretamente Daqui a pouco Deve estar chegando Resina Pelo menos É o que é Para ele fazer Vamos fazer o seguinte Como a gente tem Um polymorph Que tem sink Dentro do nosso baú Isso aqui vai ficar Querendo puxar para cá Essas resinas pegajosas Eu não quero que elas Sejam puxadas para cá Quero que elas não tenham Um local para onde ir Porque se ela não tiver Um local para onde ir Ela vai querer ir lá para dentro Daquela parte lá Que é onde ela tem que ir Onde ela deve ir Na verdade Vamos dar uma olhada aqui Ainda não É estranho Isso aqui já era para ter acontecido Mas vamos tentar fazer Agora o crafting automático Disso aqui Vamos precisar aqui De estanho De uma placa de estanho Beleza Aqui já deve ter chegado Os nossos itens Vamos ver se a gente consegue Retirar isso aqui E mandar de volta Para dentro do sistema Dessa forma assim Olha só Começou a funcionar ali de novo Já encheu Caraca E a gente coloca aqui Ignored A gente consegue Olha só Que legal Beleza Então agora a gente vai fazer O seguinte crafting aqui Ai cara Você ainda está chegando Vamos acelera Beleza Ele foi bem mais rápido Que eu E já deve estar indo Lá para dentro do nosso baú Quando isso aí ficar pronto A gente vai ensinar aqui Vamos fazer aqui rapidinho No Rotary Mercerator Um pó de lápis lazuli Beleza Ok Vem para cá Placa de estanho A gente vai ensinar o seguinte Aqui no Em algum desses Quartos do Magic Pipe Que está vazio É esse aqui A gente colocando No satélite de D12 12? Deixa eu ver É esse aqui Não, esse aqui está fazendo As placas para a gente É nesse aqui Satélite de D11 Beleza No satélite de D11 Em algum desses aqui Nesse aqui Beleza Se a gente colocar Uma placa de estanho Ali dentro A gente vai retirar Três células vazias Isso aqui é mais uma coisa Que ele vai também Colocar para retirar E aqui a gente pode Adicionar esse crafting Beleza Ele sabe criar células vazias Agora quando ele precisar E aqui Vai ser o seguinte Se ele adicionar Aqui nesse satélite Que vai ser de D13 Que é onde vai estar Nossa enlatadora Adicionar a isso aqui Aqui nesse caso E D13 Adicionar Oito pós de lápis lazuli Beleza Vamos lá Então célula vazia Ele já sabe criar Só preciso agora Ensinar como ele pode Encher isso aqui de água Eu não sei se eu já ensinei Célula Na verdade Eu acho que eu ensinei Outras aqui embaixo Deixa eu verificar O que eu ensinei Ele é fazer a lata d'água Então eu posso fazer Outro crafting aqui Bem rápido Adicionando uma outra saída Por esse lado Como é que está Esse lado aqui Será que é esse aqui Beleza É esse aqui Vamos colocar mais um Crafts Logistic Pipe E ensinar mais uma coisa Ele adicionando aqui Célula vazia Aqui dentro mesmo Quantas ele foi Não Quero só uma Colocando células vazias Aqui ele vai clicar Com o botão direito E vai fazer célula com água Mas por que eu estou fazendo Célula com água Não cara Eu estou viajando Muito aqui agora Acho que é o cansaço Eu já estou há muito tempo Gravando esse vídeo aqui Estou querendo fazer Célula com água Não A gente não precisa De célula com água A gente pode pegar Células vazias mesmo Que esse é o craft Que vai funcionar Vamos voltar para cá Então a gente não precisa Daquilo lá Então ali ele colocando Oito pós de lápis azul Lá dentro Colocando uma célula vazia Aqui dentro Que o fluido já vai vir para cá A gente vai retirar Célula com líquido refrigerante Beleza Retirar isso aqui Vamos testar Vamos ver se isso aqui vai funcionar Só para terminar o vídeo Célula com líquido refrigerante Vamos pedir no mínimo uma Estou vendo os itens saindo daqui Então pelo visto vai funcionar Olha só que da hora Está começando a funcionar E ele retirou Beleza Quer dizer que isso aqui está funcionando Ainda tem aqui dentro Aqui na verdade Alguns líquidos refrigerantes Mas a gente pode tirar isso aqui Para deixar ele começar a contar Do zero agora Eu sei que vai faltar Algumas células vazias Se a gente observar isso aqui Agora mesmo Já deve estar chegando Nossa célula Olha só Célula com líquido refrigerante E a gente ainda precisa Fazer mais um craft automático Para isso aqui Acho que eu posso adicionar Ele mesmo nessa sala aqui Se bem que não vai ter nada a ver Tem aqui um craft logistic pipe Beleza O último craft logistic pipe Vai entrar aqui Deixa eu só terminar De tampar isso aqui Beleza E esse craft logistic pipe Pode entrar nessa parte daqui Aqui dentro vai ter um Logistic crafting table E o que isso aqui vai saber fazer Com células de líquido refrigerante E placas de estanque Ele já sabe criar também Ele faz a célula de refrigerante De 10k Pronto É aqui que a gente queria chegar E também nos upgrades Que depois eu vou estar ensinando ele É isso aí galera Eu vou estar terminando esse episódio por aqui Se você gostou por favor Deixe seu like Atenção aos favoritos Se você ainda não é inscrito no canal Se inscreva E até o próximo episódio Falou